Salve, salve, amigos da Contabilidade! Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Vasconcelos para mais um vídeo aqui do nosso canal Contabilidade Facilitada. No vídeo de hoje, atendendo aí a pedidos, eu vou trazer para vocês cinco coisas que vocês precisam saber antes de cursar Ciências Contábeis. Então esse vídeo de hoje, especialmente para você que está indeciso, que está indecisa, vai fazer Enem, que quer ingressar em uma faculdade particular, quer começar a estudar Contabilidade, mas precisa saber algumas coisas antes de ingressar, antes de começar a cursar Contabilidade. Beleza? Então eu vou falar dessas cinco coisas aí depois da vinheta 3, 2, 1 e foi! Bom, pessoal, então se você quer fazer aí Ciências Contábeis, seja numa faculdade, uma universidade federal, seja numa faculdade particular, você precisa saber algumas coisas antes, tá? Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação na área, né? Sou professor de Contabilidade, então eu estou meio que bastante envolvido aí na nossa querida área da Contabilidade e tenho algum know-how para falar sobre isso, né? Afinal de contas, eu fui aluno um dia, né? Isso aí basicamente dos perrengues que os alunos aí acabam também passando no começo da graduação, o que é extremamente normal, por não saber como que é o curso ou por achar que o curso é de um jeito, mas acaba sendo de outro na sua visão, tá? Então eu vou falar algumas coisinhas aqui que vocês precisam saber sobre o curso, tá? A primeira coisinha que você precisa saber sobre antes, né, de ingressar na faculdade, na graduação de Ciências Contábeis, é que você não precisa ser nenhum expert em matemática. Muita gente acha, ah, eu vou cursar Ciências Contábeis, eu vou ser contador, então eu preciso ser aí o tampa da matemática, então eu preciso saber tudo sobre matemática. Sabendo o básico já ajuda muito, sabendo somar, dividir, fazer uma conta de multiplicação, uma porcentagem já ajuda bastante, tá? Você não precisa ser aí um matemático, tá? Não precisa fazer uma graduação em matemática antes para poder fazer Ciências Contábeis depois, tá? Então vamos acabando com esse mito de agora aí, que muita gente acha que precisa ser o bam-bam-bam em matemática para poder cursar Ciências Contábeis, e isso não é verdade, tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa saber antes de cursar Ciências Contábeis, tá? A segunda coisinha que você precisa saber antes de cursar Ciências Contábeis é que a faculdade de Ciências Contábeis, ela vai te proporcionar, né, durante a tua jornada, um leque de áreas para você seguir. Então você pode aí, por exemplo, quando concluir a faculdade, você pode abrir o teu escritório de contabilidade, trabalhar para si próprio, você pode trabalhar para ser empregado de alguém, você pode trabalhar como contador na área pública, você pode fazer auditoria, você pode fazer perícia, você pode trabalhar com consultoria, você pode dar aula, você pode fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo, tá? Você pode ser um perito, um auditor, um contador público, pode ter seu escritório, pode ser assessor, pode ser consultor, enfim, o curso de Ciências Contábeis em si, a própria Ciência Contábil, ela tem vários ramos, e você pode seguir um ramo desse aí enquanto você vai fazendo a sua graduação, né, inclusive encontrando alguns estágios, né, e aí você começa a entender como que funciona cada um desses ramos, e ao final você pode escolher, dizer, ó, eu me identifiquei bastante com a área de auditoria, me identifiquei bastante com a área fiscal, né, que trabalha ali com tributação, então eu vou seguir tal área, porque a gente, né, na contabilidade tem esse leque, tem essa possibilidade, é como o direito, né, o direito tem os seus ramos, tá? A mesma coisa na contabilidade também a gente tem um leque muito grande para poder se especializar e para poder fazer daquilo a nossa profissão de fato, tá? A terceira coisa que você precisa saber antes de cursar Ciências Contábeis é que todo contador precisa gostar de ler, parece algo estranho, né, à primeira vista assim, mas veja, pessoal, nós contadores estamos sempre lidando ali com normativos, seja da Receita Federal, seja do CFC, seja ali das normas de perícia, de auditoria, de contabilidade pública, então, assim, a gente, para ser um bom profissional, a gente vai precisar, assim, gostar de ler, porque a gente vai precisar estar lendo normas, vai precisar estar lendo instruções normativas, tá? Todo dia praticamente sai alguma instrução normativa da Receita Federal alterando alguma coisa que vai impactar no teu serviço, todo dia sai uma norma diferente que vai precisar que você fique antenado para ser um bom profissional, para prestar uma consultoria, certo? Então, gostar de ler desde o início da graduação vai ser algo que vai te ajudar positivamente, tá? Então, em contrapartida ao lance da matemática, né, você não precisa ser nenhum gênio em matemática, mas precisa aí ter um bom hábito de leitura, porque vai te ajudar muito na graduação e no pós, né, ao final da graduação, quando você já estiver inserido, já estiver inserida no mercado de trabalho, tá? Então, gostar de ler é primordial para você que pretende cursar Ciências Contábeis, tá? A quarta informação que você precisa saber, que você precisa já ficar antenado, antenada de agora, antes de cursar Ciências Contábeis, é que existe um exame de suficiência, tá? Então, ao final da sua graduação, você tem que ser submetido a uma prova, tá? Que é aplicada pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Quem organiza, na verdade, é o Conselho Federal de Contabilidade, tá? E essa prova, ela é chamada de Exame de Suficiência. O próprio Tom me fala, né, é um exame para saber se você tem um suficiente conhecimento sobre a área de contabilidade e os seus diversos ramos. Então, a provinha é de 50 questões, onde para você ser aprovado, precisa aí acertar metade da prova, né, 25 questões, tá? E aí você vai ter direito a ter a sua carteirinha de contador, né, o seu, o que chamamos de CRC, o Registro no Conselho Regional de Contabilidade, tá? Todo estado aí tem um CRC, e aí você vai, você que tá me ouvindo é de São Paulo, então você vai ser aprovado, ser aprovada no exame de suficiência, aí você dá a entrada no seu CRC, né, na sua carteirinha, lá no CRC de São Paulo, tá? Então, basicamente, é como se fosse uma OAB. Você termina a graduação, né, termina ali a faculdade de Direito, né, acho que é no último ano que você pode fazer. Mesma coisa na contabilidade, tá? Na graduação de Ciências Contábeis. No último ano ali você já pode fazer o exame de suficiência. Se for aprovado, se for aprovada, você já está apto aí a ter o seu CRC, né? Então, basicamente, é isso. Saiba que, ao final da graduação, você vai precisar, caso queira, obviamente, né, se submeter a esse exame de suficiência, para ter ali o seu registro como contador perante o CRC do seu estado, tá? Então, muita gente aí, é um exame relativamente, e acaba sendo um tanto quanto difícil, né? Mas a gente consegue aí ser aprovado, ser aprovada, principalmente se você vier estudar conosco aqui no Contabilidade Facilitada, aqui na Escola Contábil, onde a gente tem uma preparação muito boa para esse exame de suficiência, tá? Então, aqui já é tudo. Já é barba, cabelo e bigode. Se você quiser fazer Ciências Contábeis e quiser um bom curso para ser aprovado no exame de suficiência, estamos aqui para isso também, tá? O link está aqui embaixo na descrição, beleza? E a quinta e última informação, né? A quinta e última coisa que você precisa saber antes de cursar Ciências Contábeis é que toda empresa precisa de um contador. Todo empresário precisa de um contador. Um MEI precisa de um contador, tá? A gente tem que acabar com esse mito de que o MEI, o microempresário individual, ele não precisa de um contador. De fato, algumas coisas ele realmente não precisa. Mas agora, o cerco vem cada vez mais se fechando. Então, a figura do contador está cada vez mais presente na área empresarial. Então, toda e qualquer empresa, ela precisa de um contador, tá? Então, para quem acha que a contabilidade vai acabar, jamais, pessoal, jamais. Ela pode se reinventar durante os anos, ela pode deixar de ser um pouco mais executória, para ser um pouco mais acessória, que é o que vem acontecendo, tá? Nós contadores estamos deixando de ser mais aquele cara que executa os procedimentos, para ser aquele cara parceiro do empresário, parceiro da empresa, onde vai trazer as informações necessárias para que aquela empresa alavanque as suas operações, para que aquela empresa tenha lucro e feche no positivo durante aquele ano, tá? Então, toda e qualquer empresa, ela precisa de um contador, tá? E a figura do contador, ela é cada vez mais presente na área empresarial, tá? Então, se você quiser fazer ciências contábeis, saiba que sim, temos ramo, tá? Temos área para trabalhar, temos aí uma demanda, uma certa demanda que é interessante, principalmente para quem estuda, para quem se especializa, para quem tem conhecimento, para quem tem experiência, tá? E não para aquele contador que passou a graduação toda ali, indo para a aula a pulso, não quis aprender nada, filava do colega, né? Colava ali do colega, e se formou ali por se formar. Então, esse profissional realmente não tem vez no mercado, mas aquele profissional bom, dedicado, que estuda, que corre atrás, que faz network, esse sim, esse tem espaço e de sobra no mercado. Beleza, pessoal? Então, um vídeo um pouco diferente hoje, né? Um vídeo mais para você que não é formado na área de ciências contábeis, mas que quer estudar aí contabilidade, tá? Então, são cinco coisinhas que você precisa saber antes, obviamente, de ingressar na área contábil. Beleza? Então, é isso. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faz sentido para você, compartilhe aí com quem você acha que pode ajudar. Comenta aí também embaixo o que é que você achou do vídeo. Se você tem mais alguma informação para ajudar os colegas, né? Caso você já seja contador, né? Já seja contadora, coloca aí embaixo nos comentários mais alguma coisa que você pode informar sobre o curso de contabilidade, tá? E se você quiser me seguir no Instagram, arroba eu, underline, contador. Estou aguardando você aí para toda e qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Tamo juntos. Até os próximos vídeos aqui no canal. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.